Bom dia! Estou aqui com a Cecília. Nós estamos no sítio Umbuzeiro, na casa da minha prima Dígena, que é a casa da avó dela. E estamos no povoado Santa Rosa do Emílio, né? Município de Poço Redondo, Sergipe. Vamos mostrar pra vocês a casa dela, que é lindo, minha gente. Deixa eu ver minha cabeça. Olha que lindo essa entrada. Vamos mostrar também o chalé do meu primo Dimas. Vamos lá agora no primeiro no chalé. Quando eu voltar do chalé, vamos mostrar tudo aqui no sítio. Tudo pra vocês verem. Beijo! Beijo! Espero pela gente. Estamos chegando aqui no chalé do Dimas. Vou mostrar pra vocês como lá é lindo. Aqui é um sertão maravilhoso, gente. Traz uma paz enorme. Olha que túnel lindo. Vou tirar uma foto ali na estante. A entrada da casa dele é porque está um pouquinho abandonada, que ele passou um tempo fora. E aí não estava morando aqui, nem cuidando. Mas olha, minha gente. Aí está um pouco descuidado, mas quando estiver todo arrumadinho aqui, a gente vai mostrar de novo, né, Cecília? Logo, logo, quando eu voltar aqui. Deixa eu ver pra vocês lá dentro da casa. Olha, é lindo, é lindo. Olha que mesinha, só sucesso. De madeira. Dá pra botar uma rede ali. Que é rede, que a pessoa dorme seco. Uma piscininha, né? Num calor desses. Olha que nem tudo é rústico. Olha só. O balão aqui, tudo rústico. Zeladeira rústica. Até a garrafa de café é assim, ó. Tudo, tudo, tudo lindo. Olha. Olha a cozinha. A mesa. Tem um jogo de luz aqui também, viu? Vou mostrar pra vocês também um vídeo que ele gravou aqui um tempo atrás. Quando estava tudo bem arrumadinho. Uma geladeira. Tudo. Tudo. Agora vou mostrar pra vocês. Subindo aqui na escada. A parte de cima. Olha o violão de Deus. Que bom. Olha aqui. Ai, que ser. Ai, subindo aqui em cima tem essa visão maravilhosa. Oi. Oi. Ai, dona Marinava. Oi. Tem essa visão só sucesso aqui. Oi. Vai ter essa visão maravilhosa subindo aqui em cima do chalé. Oi. Tem um carro ali. Bora mostrar pro pessoal. Eu vou mostrar o site aqui da minha prima pra você. Olha aqui é o galinheiro. Ai, mas a gente corre comigo. Olha os galinheiros, galinhas. Oi. Tô pensando que eu tenho comida pra dar a ela. Espeço. Oh, minha gente. O cachorro quer me pegar. Misericórdia. Deixa eu ver se tem outro cachorro aqui que eu tô com medo. Que eu não vi esse tempo. Olha. Tem mais galinha aqui. Olha as galinhas. Olha as galinhas. Olha as galinhas estranhas. Olha as galinhas estranhas. Tem uma galinha engraçadinha hoje. Tem os ganchos. Toma aí, Toma, gente. Ah, tem umas calopsíticas ali. E tem um olho claro. Olha que linda aqui essa mesinha. Não entendi porque esse galinho tá assim, mas eu acho que é porque tá doendo. Ah, bichinho, tá com algum problema. Um rídeo, um pé de um buzeiro. Muita palma ao redor. Um galinho. Tudo que tiver de fruta que vocês imaginarem aqui vai ter. Só não tem pé de manga porque aqui é uma região complicada pra manga. Mas de resto, tem tudo. Olha a galinha. Ih, que difícil, olha engraçada. Ó. Que paz. Tem muita árvore. Isso aqui é casa de Mainava. Não é linda, gente? Tô comendo uma cerigula, ó. Não é linda, gente? Muito pé de palma ao redor. É porque não tá aparecendo agora os... Os camaleões. Denos ali tomando uma fuga. Eles podem os ganecer. Tá louca? Ih, tá dentro do quarto. Tá, já. Que coisa engraçada. Esse gato parece que é uma lapada. Olha o forno. Olha o forno. Oi, gente. A gente tá com medo pra ir pra piscina. Olha o forno. Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Sou igual ao sabia, que quando canta é só tristeza, desde o grave onde ele está. Meu Who... Eu...